Primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui, estou muito feliz por estar me apresentando hoje como candidato ao Senado da República para a nossa população acriana, que entende a importância de uma boa representatividade. Eu tenho andado esse estado inteiro, eu vivi nas beiras desse rio, eu nasci nas beiras desse rio e nesses oito anos que eu estou de mandato, eu tenho conhecido a realidade do povo acriano. Estudei o Acre também em função da minha candidatura que eu tive, pré-candidatura ao governo do estado. Pude entender um pouco da complexidade que nós vivenciamos no que se refere a crescimento e desenvolvimento. Desejo, como candidato ao Senado da República, poder ajudar o nosso estado, integrando ou unindo o Acre ao orçamento central do governo federal. Nós entendemos que é um deputado estadual, o que eu represento hoje, ele é uma representatividade de uma fatia de poder. Essa fatia de poder eu utilizei muito bem, estou há quatro anos seguido como o deputado mais produtivo da Assembleia, mas o mandato de senador da República é algo que você pode ajudar o nosso estado, mas no atacado. Eu costumo dizer que São Paulo tem setenta deputados federais, o Acre tem oito deputados federais. São Paulo tem três senadores, o Acre tem três senadores. Então é no Senado Federal que o Acre e os outros estados se encontram. É no Senado Federal onde nós temos a condição de ajudar mais o nosso estado a resolver ou diminuir muitos problemas sociais que nós temos, muitos problemas econômicos que nós temos. tendo um senador lá responsável, comprometido, que sempre visite os ministérios, entendendo a complexidade que nós vivemos aqui, eu não tenho dúvida da nossa condição de ajudar o nosso estado. A minha disposição é toda. Quando eu digo que eu estou oito, quatro anos seguido como deputado estadual mais produtivo, não sou eu que estou fazendo essa afirmação. Isso acontece em função dos recursos que nós utilizamos do parlamento, que são projetos de lei, indicação, requerimento, acompanhamento de servidor público nas suas movimentações, nas suas greves, nas suas lutas por valorização. Eu também estou com um desprendimento, sempre tive, na verdade, esse desprendimento, como ser humano, como médico, como uma pessoa que busca se doar para ajudar de maneira coletiva a nossa população, como fiz agora na pandemia. Eu sou um daqueles deputados ou um daqueles políticos que gosto mais de encontrar maneiras de colaborar para resolver o problema do que aqueles que ficam apenas apontando o que tem que ser feito e criticando, sem apresentar soluções. Assim fiz na pandemia, tivemos uma participação muito importante na pandemia. Até o momento em que eu pude ajudar lá no parlamento, ou no parlamento, dizendo o que precisava ser feito para resolver muitos dos problemas da nossa população, eu fiz isso. No momento em que faltou médico dentro dos hospitais, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava terminando uma sessão e a diretora do hospital me ligou e disse olha, Janilson, nós estamos com vários pacientes entubados aqui e os médicos adoeceram e nós não estamos conseguindo fechar a escala. Você tem condição de vir nos ajudar? Eu podia ter dito não, porque eu estou no parlamento e não é uma atribuição minha nesse momento, mas eu disse sim, pode deixar aí os meus dias, que eram três dias na semana, que eu vou ajudar. Então, foi isso que eu fiz. Cheguei em casa, conversei com minha esposa, que ali está, disse para ela que eu ia, ela sabia que eu podia ir e que talvez não voltasse, como muitos trabalhadores da saúde foram trabalhar e muitos não atravessaram toda a pandemia, mas graças a Deus eu pude ajudar, eu pude colaborar, eu demonstrei ali o meu interesse, o meu comprometimento com o povo acreano, talvez num dos momentos mais difíceis da história do povo acreano, que foi a pandemia, dizendo, olha, se tem problema e se é de ordem coletiva, nós estamos à disposição para resolver, nós estamos à disposição para ajudar. E assim quero fazer no Senado. O Senado da República é um lugar muito privilegiado para quem tem coragem de trabalhar, para quem tem interesse para trabalhar, para quem quer ajudar o nosso Estado. E uma das minhas pautas principais, que é a saúde, eu jamais abandonarei esta pauta, porque entendo que nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura e as nossas condições para atendimento do acreano. Mas irei também trabalhar muito em outras áreas, como a própria educação. Eu me considero um produto da educação, eu nasci nas beiras de rio e graças à porta da escola, eu cheguei onde estou hoje. Graças às portas da escola e a oportunidades que foram me dadas, eu fui dando passos e hoje estou aqui na sua frente como candidato ao Senado da República, com o desejo de seguir ajudando o nosso Estado, de fazer mais por nossa população e com o compromisso que nós sempre tivemos.